7 raças de cães com mais pelo no mundo Número 7. Galgua fegão. É uma das raças de cães peludos mais elegantes que existe no mundo. Também conhecido como lebra e o fegão, um dos seus aspectos mais impressionantes, sem dúvida, são os pelos, sedosos, delicados e finos. Pode ter várias cores, dourado, marrom, cinza, e é um dos mais premiados em concursos de beleza. O galgua fegão é um cão um pouco desconfiado com estranhos, um pouco dependente dos proprietários. Número 6. Bichon maltês. É uma raça de tamanho de brinquedo, surgiu do Mediterrâneo, com a Itália tendo o patrocínio da raça. As origens estão associadas com a Itália, Malta e a ilha de Mjere, Croácia. Destaca o manto branco singlylayer do maltês que é liso, longo e sedoso. As organizações só admitem a cor branca, embora possamos encontrá-la com manchas douradas. Número 5. Bobitail. Esse antigo cão inglês é uma outra raça de cães peludos que nos faz querer abraçar e cuidar dele. Apesar do seu tamanho grande, tem um temperamento muito dócil e tolerante. É ideal para conviver com crianças. Sua pelagem é principalmente branca com algumas partes cinzas. Poderíamos definir sua aparência como doce e bem-humorada, embora seu tamanho a torne uma pelúcia gigante. Número 4. Catalão pastor. Este companheiro peludo e leal é, sem dúvida, um dos melhores cães pastores que existem, não só pela sua inteligência e capacidade, mas também pelo seu caráter estável e fiel. Eles são muito expressivos e têm uma aparência alegre e inteligente, embora às vezes é difícil vê-los por trás do cabelo abundante que cai sobre eles. Número 3. Lhasa Apso. É um cão pequeno que se caracteriza por sua pelagem longa e abundante. Este pequeno cão parece uma versão em miniatura do antigo pastor inglês e é originalmente do Tibete. O Lhasa Apso tem um longo e duro revestimento que cobre todo o corpo e cai no chão. As cores mais populares nesta raça são ouro, branco e mel, mas outras também são aceitas. Número 2. Colher Barbudo. É um velho cão pastor da Grã-Bretanha de aspecto doce e bem-humorado. O corpo deste cão de pastor é mais comprido do que alto, é coberto por uma pelagem bonita e comprida, de dupla camada. A camada interna é macia, lanosa e apertada. A camada externa é lisa, forte, dura e feupuda. Pode ser ligeiramente ondulado, mas não forma cachos ou lanosidades. Número 1. Guamondor. É um cão de porte grande, cuja aparência é rústica, com pelagem comprida, macia e densa, formando fios emaranhados. Semelhante aos dreadlocks, brancos, muito grossos e longos. Seu corpo é robusto e musculoso, embora isso não reduz a sua agilidade. Esse cão é nativo da Hungria e uma das muitas raças europeias usadas para pastoreio de gado. Se você gostou do vídeo, dá-lhe um gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos. E aí 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 Obrigado.